Oi gente, tudo bem? Hoje vou ensinar como bloquear as notificações do aplicativo Signal no celular Android, mas antes disso gostaria de pedir que se inscreva no meu canal. Estou falando do celular Samsung Galaxy A70 e está no Android 11, tá? Há duas formas de eu bloquear as notificações do Signal e acredito que a primeira forma dê para fazer em outros celulares Android e outros celulares da Samsung. Bom, vamos então em configurações do celular, vamos vir aqui em aplicativos e vamos procurar Signal. Está lá embaixo. Está logo aqui, eu clico e eu venho em notificações. O meu está permitindo, o meu está exibindo notificações, no caso eu quero bloquear. Então, eu venho aqui nessa faixa azul em exibir notificações, no canto direito nesta bolinha eu clico e pronto. Já desativei todas as notificações do aplicativo Signal no celular, tá? Vou ativar novamente somente para ensinar a segunda forma. Vou para a tela inicial do meu celular, clico e seguro firme no aplicativo Signal e venho aqui neste ícone círculo. Eu clico, venho novamente aqui em notificações e venho aqui em exibir notificações no canto direito nesta bolinha, eu clico e pronto. Certo? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da dica. Até a próxima. Tchau, tchau!